Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero analisar uma fala do prefeito de Teresina, do vice-prefeito Robert Rios, sobre a questão das cheias em Teresina, quando ele fala, por exemplo, acerca de medidas que teriam sido adotadas na atual administração e que foram negligenciadas em gestões anteriores. Para começo de conversa, o prefeito fala sobre a criação de uma Secretaria Municipal da Defesa Civil. Vamos, portanto, analisar essa Secretaria. A Secretaria Municipal da Defesa Civil tem como coordenador executivo ou diretor executivo o ex-vereador de Teresina, José Ferreira, que passou a maior parte do tempo militando no PSDB. Portanto, ele fez parte das gestões passadas de Teresina. Ao longo de 30 anos de gestões tucanas, como costuma dizer o atual prefeito e o vice-prefeito, o José Ferreira era aliado do prefeito de Teresina. Então, se existe alguma culpa em gestões por conta das cheias, da falta de infraestrutura de Teresina, essa culpa também é compartilhada pela atual administração ao colocar na gestão da Defesa Civil um político ligado ao ex-prefeito Firmino Filho. Vou dar aqui alguns dados sobre o José Ferreira. O José Ferreira foi eleito pela primeira vez vereador de Teresina em 1992 pelo PFL, Antigo Partido da Frente Liberal. Eu acho que vocês se lembram muito bem de que ele se elegeu, inclusive, como representante dos servidores públicos da prefeitura de Teresina. Em seguida, o José Ferreira foi eleito presidente da Câmara Municipal já pelo PSDB. E nesta condição, em 2008, ele teve o mandato cassado. Por conta de um ato que foi considerado criminoso pela justiça eleitoral, ele foi apanhado numa campanha política com recursos, exatamente na campanha de 2008, dentro do carro. E em seguida teve o seu mandato cassado, ele recorreu, ficou subjúdice, terminou que ele permaneceu no mandato o período inteiro de 2008 até 2012. Ele tinha saído do PSDB e ido para o PSD em 2009. Mas em 2016 ele volta de novo para o PSDB a fim de disputar aquela eleição de 2016 que ele foi derrotado. E depois convidado para compor a gestão do Firmino Filho numa atribuição também política. O detalhe interessante é que de 2013 a 2016, o José Ferreira foi líder do prefeito Firmino Filho na Câmara Municipal de Teresina. Portanto, é um político mais próximo do Firmino que se possa imaginar. Não adianta a atual gestão da prefeitura de Teresina ficar atacando o ex-prefeito, dizendo que o ex-prefeito tem responsabilidade e coloca para cuidar do problema das enchentes exatamente um político ligado ao ex-prefeito. Mas tem mais, ainda sobre a Defesa Civil, o secretário municipal de Defesa Civil, Carlos José Ribeiro da Silva, não possui absolutamente nenhuma formação na área de engenharia. Deveria ter um engenheiro, uma pessoa especializada. Não é. O José Ferreira, coordenador executivo, também não trata sobre questões de engenharia. Ele é político, foi colocado ali por ser exatamente político. Por outro lado, ainda no tocante ao combate, ao enfrentamento que a prefeitura teria dado às cheias no primeiro momento, a coordenadora da Saad Norte, que é substituta da SDU Norte, a senhora Ana Paula, estava viajando no final de semana, estava completamente ausente de Teresina. E se a prefeitura diz que prestou algum auxílio às pessoas por conta das cheias, das enchentes, lamentavelmente isso não procede, basta verificar em qualquer pessoa que foi vitimada, que perdeu sua casa, que perdeu seus pertences, desde o dia 31 de dezembro, quando começou a chover forte, lá nas nascentes do rio Parnaíba, e a partir do momento em que as comportas da barragem de Boa Esperança foram abertas, e as pessoas passaram a conviver mais uma vez com essa situação de cheias em Teresina. Se existe algum tipo de infraestrutura realizada na capital, mesmo precária, para combater esse problema, foi nos governos do senhor Alberto Silva, Silvio Mendes e Firmino Filho, além de Elmano Ferrer, que essa estrutura foi realizada. A atual administração, em mais de um ano de atuação, não fez absolutamente nada. Ficou apenas navegando nesta bonança imaginária que eles têm quando se isolam naquele palácio de salas luxuosas e refrigeradas, que, embora seja um prédio histórico e antigo, mas totalmente reformulado para garantir esse conforto e este isolamento em relação ao mundo real, que realmente termina por afetar tanto prefeitos quanto as pessoas que o cercam. Então, lamentavelmente, é terrível essa manifestação da prefeitura municipal sobre todos os aspectos. Primeiro porque não procede, e segundo porque as pessoas continuam, aliás, eu vou até inverter, primeiro porque as pessoas continuam sofrendo, e segundo porque não procede absolutamente dizer que a atual administração trabalha para amenizar os problemas, ou minimizar, como disse o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o doutor Gilberto Vasconcelos. mimimizar. É isso. Foi isso que eu disse. Mimimizar. Não foi minimizar. Foi minimizar. Estou transmitindo o que o secretário disse, o que o presidente é secretário do Municipal de Saúde. É isso aí, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. É isso aí. Até a próxima. Tchau.